Olá, pessoal! A minha convidada de hoje é a Lorena Afonso. Ela foi aprovada no concurso do Tribunal de Justiça do Pará e ficou em segundo lugar para o cargo de analista judiciário na especialidade de direito. Lorena, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite e parabéns pela aprovação por essa ótima colocação. Muito obrigada! Estou muito feliz que hoje é o dia do servidor público, então está sendo um dia bem especial para mim porque pelo primeiro ano eu estou tendo essa felicidade de ter sido aprovada e queria desejar parabéns também para todos os servidores e todas as pessoas que, como eu, estão esperando a nomeação ainda. É isso aí, hoje é dia 28 de outubro, né? Talvez a entrevista vá para o ar um pouco depois, mas estamos gravando no dia do servidor público, então parabéns para todos os servidores e para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho também. Meu nome é Lorena Afonso, eu tenho 27 anos, eu sou de Belém do Pará, eu sou formada em Direito pelo FPA, também tenho pós-graduação em Direito de Trabalho e de Trabalho pela PUC e agora eu estou fazendo pós-graduação em Direito de Inclusos e Coletivos. Que legal! Então, quando você decidiu estudar para concursos, já foi pensando em atuar na sua área de formação, como que você tomou essa decisão? Eu tive algumas experiências em alguns órgãos públicos, né? De estágio e eu gostei bastante dessas experiências, eu me senti muito acolhida, me senti que eu era um pouco assim, tinha muito a ver com o meu propósito, com a minha vontade de ajudar as pessoas. Foi mais ou menos por aí. Também meus pais, minha mãe e meu pais, que são concursados. Então, eles sempre incentivaram essa carreira de concursos e aí, por isso, acabei afirmando por esse caminho. E aí, até essa aprovação do TJ Pará, você fez muitas outras provas antes? Teve outras aprovações? Conta um pouquinho também sobre essa caminhada, como tem sido? Então, eu fiquei aproximadamente uns três anos estudando até a aprovação do TJ. Eu fiz muitos concursos, pelas minhas contas eu cheguei a fazer 20 provas diferentes. Foi um pouco demorado, um pouco sofrido, mas finalmente deu tudo certo agora. Mas essa foi a sua primeira aprovação ou você teve outras? Não, eu já tive outras aprovações, mas eu falo que não contam muito, porque não foram assim, dentro do número das vagas e nem nas primeiras colocações. A última aprovação que eu tive foi na Companhia das Docas do Pará, que foi aprovada em 28º lugar, com curso de analista de gestão de pessoas. Não é muito a minha área, então não conta tanto. Mas agora foi aprovada em 2º lugar, então assim, lá no topo, né? Qual foi a sensação de ser aprovada em 2º lugar? Ah, foi uma sensação realmente muito boa. A gente fica muito ansioso, muito nervoso com a questão do resultado. Eu já tinha aprendido na minha prova, sabia que a manota tinha sido boa, tinha ficado satisfeita, porque a gente sempre fica em dúvida em relação a se a gente realmente vai conseguir, que o nosso desempenho foi suficiente. E quando eu vi o meu nome lá, foi uma emoção muito grande, assim, eu me emocionei, comecei a chorar, comecei a abraçar a pessoa aqui de casa, foi muito bom. Então, para a gente saber aí como é que você se preparou para esse concurso, para ter essa ótima colocação, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua rotina de estudos, né? Para esse concurso, você teve que conciliar com algum trabalho, se dedicou totalmente a estudar, como que foi? Ao longo desses 3 anos, eu passei por várias fases, né? No começo, eu tentei conciliar com uma advocacia, só que eu percebi que não era muito o que eu gostava. Aí, no segundo ano, eu já conciliei com um cargo que eu tinha de assessora do município, na Secretaria de Administração, que eu era assessora jurídica lá. Depois que eu saí de lá, eu percebi que eu estava faltando um pouco para realmente conseguir passar. Eu cheguei a ficar por uma questão, fora do número, da lista do Ministério Público da União, e isso me abalou muito, porque eu percebi que estava faltando realmente pouco, porque eu precisava investir um pouco mais de tempo nessa preparação. Eu resolvi sair do cargo e resolvi dedicar só aos estudos. Aí, isso foi mais ou menos em junho de 2019. Aí, em 2020, em janeiro, já foi a prova do TGOTA e eu consegui passar. E aí, como é que você, então, fazia em relação à carga horária de estudos, matérias, você fazia ciclo? Como que era o seu planejamento? Para esse concurso específico, eu optei pelo ciclo de estudos. Eu incluí todas as matérias que estavam no edital, que eram por volta de mais oito, e aí eu ia alternando entre elas. A carga horária eu definia de acordo com o tamanho do edital da matéria. Então, eu fui fazendo assim. Eu tinha mais ou menos essa situação e eu gostava muito de fazer revisão. Revisava bastante conteúdos. Aí, eu ia marcando que eu já tinha estudado, a data de revisão. Eu usava um aplicativo para me ajudar a controlar as revisões que eu fazia. Era mais ou menos assim. E por volta de mais seis, oito horas por dia que eu estudava. Isso que eu ia te perguntar sobre a carga horária. Você cronometrava para saber o tempo líquido ou você tem em mente mais ou menos esse tempo mesmo? Eu usava um aplicativo que me ajudava a cronometrar e também a questão da estatística, das questões. Quantas eu estava acertando, em relação a qual conteúdo, para eu fortalecer aqueles que estavam com os acertos mais baixos. Certo. E aí, em relação à matéria, você faz a ciclo, então? Isso. Exatamente. E aí, tem em média quantas matérias você estudava por dia nesse seu ciclo? Em média, eu tentava estudar umas quatro matérias por dia, com duas horas mais ou menos para cada. Tinha vezes que eu fazia menos tempo, mas era mais ou menos isso que eu tinha programado. Certo. E aí, você teve dificuldade em alguma matéria? Se teve, como que você fazia para solucionar essa dificuldade? Eu tinha mais dificuldade na área de penal e processo penal, porque eram matérias que eu não tinha muita afinidade. Eu gosto mais da área trabalhista, então a gente não estuda tanto essas matérias. Aí, para esse concurso, como caíam essas matérias, eu tentei estudar bem mais elas, fazer mais exercícios, assistir mais aulas e eu também investi muito na leitura da lei seca, que era uma coisa que eu não tinha muito costume de fazer, mas para esse concurso eu investi bastante. Eu acho que deu um bom resultado. E aí, o estratégia. Em que momento dos seus estudos você começou a estudar com estratégia? Como descobriu? É, tinha um amigo meu, concurseiro, que é o Luiz, que inclusive me ajudou muito nessa caminhada. Vou até mandar um beijo aqui para ele. E ele me indicou a estratégia. Ele falou que usava, que gostava das aulas, dos PDFs. Então, eventualmente eu via uma revisão ou outra na internet, pegava algumas aulas. E foi mais ou menos assim que a estratégia entrou na minha caminhada de concurseira. E aí, em relação aos materiais da estratégia, o que você acha que funciona melhor para você? PDF, videoaula, fazer um pouco das duas coisas? Eu gosto mais da videoaula. Eu gostava bastante de assistir as videoaulas, principalmente de revisão, assim, do conteúdo. É o que eu me dou melhor, assim. Mas os PDFs também são muito bons, muito completos. E aí, em relação ao PDF, você tem alguma tática de memorização? Quando você lê, você costuma grifar, costuma fazer resumo, mapa mental? Como que é? Eu fazia muito resumo. Eu tenho um pouco de mania de fazer resumo. No começo, eu fazia mais escrito mesmo, à mão. Só que aí, com o tempo, eu fui notando que, com as atualizações legais e jurisprudência, eles acabam ficando obsoletos muito rápido. Então, eu comecei a fazer resumos digitais mesmo. Colocava no Google Drive e ia construindo o meu resumo, de acordo com as aulas, com os PDFs. Isso me ajudou bastante, porque aí, quando a gente vai revisar, a gente já tem um material nosso, que é completo, para poder memorizar melhor. E aí, em relação aos exercícios, você fazia sempre? Você fazia simulado também? Controlar tempo de prova? Essa parte prática, como que era? Eu gostava muito de fazer questões e de acompanhar as estatísticas. Eu acho que é bastante importante a gente ter uma boa noção daquilo que a gente precisa melhorar e estudar mais. Isso faz muita diferença. Foi algo que foi muito importante para mim. E também, é muito bom fazer exercício para conhecer a banca e saber quais são as matérias que eles gostam mais de cobrar, ou qual ponto de conteúdo é preciso memorizar melhor. Isso foi bem importante na preparação. E eu acho que eu não te perguntei, mas quando você começou a estudar focada nesse concurso do TJ, do Pará, você começou a estudar antes do edital ou depois? Eu comecei a estudar antes, que quando eu saí do trabalho, saiu logo o TJ Maranhão. E aí, começaram a surgir os boatos de que ia surgir também o TJ Pará. Então, aí eu comecei a estudar para esses dois concursos, porque como eram TJs, era bem parecido o edital. Então, eu comecei a estudar focada nesses dois concursos. Aí, o TJ Maranhão, infelizmente, não consegui ficar bem colocada, mas aí o TJ Pará, eu consegui a minha aprovação. E aí, em relação à sua família, você falou que seus pais são concursados, né? Eles te deram apoio nessa decisão? Como que foi nessa parte familiar mesmo? Eu falo que eu tive muita sorte, que eu contei com muito apoio dentro da minha casa. Porque, como os meus pais são servidores, eles entendem muito bem a importância de ter um bom estudo para garantir uma boa vaga. Principalmente quando eu decidi que eu ia sair do trabalho, eles foram essenciais nesse apoio. E a minha irmã também, ela me ajudava muito. Ela até estudava comigo, fazia perguntas. Então, foi muito bom esse apoio familiar. E aí, você namora? Como que ficou também a parte social? Você conseguia conciliar essa parte? Nos finais de semana, você tirava para descansar ou também estudava? É, eu namoro há três anos. Então, quando eu comecei a namorar, eu já estava começando a estudar para concurso. Então, o meu namorado sempre foi muito compreensivo, muito paciente. E também sempre incentivou que eu estudasse, que eu não ficasse acomodada em uma vaga que não tivesse muito o meu perfil e procurasse sempre evoluir nesse sentido. Eu nunca fui muito radical em relação a deixar de sair no final de semana, ficar mais reclusa. Eu sempre gostei muito de sair, até porque isso me ajudava muito a me distrair, principalmente nos finais de semana. E acaba que a gente fica com uma pressão muito grande de estudo. E aí, às vezes, é bom a gente sair até para poder voltar no início da semana com mais gás, com mais vontade de estudar. Mas, desde final de semana, você não estudava, então? Ou dependia se estava perto da prova e você estudava? É, dependia, mas assim, quando saiu o edital, a gente ficava mais em casa, estudando mais, focando mais na prova. Mas eu costumava estudar no final de semana, principalmente domingo. Domingo era um dia que eu, muitas vezes, o que eu não conseguia cumprir durante a semana, eu tentava cumprir no domingo. Era um dia que eu estudava, assim. E aí, na véspera de prova, é dia de estudar ou de descansar? É, um pouco dos dois, assim. Eu não gostava de ficar estudando muito, mas eu gostava bastante de assistir às revisões. Inclusive, eu assistia da estratégia na véspera da prova, que foi muito boa. Eu gostei. Eu gostava mais de assistir às revisões, assim, de ver alguma coisa outra, alguma dica dos professores, o que eles achavam que podia cair. Então, era mais ou menos isso. Mas eu não gostava de ficar até muito tarde, pra eu não ficar muito ansiosa. Quando dava umas cinco, seis horas, eu já parava. E aí, no dia da prova, como é que foi? Você ficou ansiosa? Conseguiu manter a calma? Achou que a prova tava fácil? Tava difícil? É, no dia da prova, eu fiquei bastante ansiosa. Mas aí, eu comecei logo com uma notícia boa. Porque quando eu abri a prova, eu gosto muito de ver logo o tema da redação. E aí, quando eu li, era um tema que eu já tinha escrito um artigo sobre ele. Fazer um grupo, fazer parte de um grupo de direitos do consumidor. E a gente discutia muito essa questão de privacidade, em relação às dados, em relação de consumo. E foi mais ou menos esse o tema da prova. Então, isso foi bom. Isso me deixou um pouco confiante. Mas aí, quando eu fui vendo as questões, eu já comecei a ficar mais nervosa. Aí, na hora de marcar o cartão resposta, eu troquei. Eu marquei uma outra alternativa, que não era a que eu tinha escolhido. Aí, isso me deu também ansioso. Porque eu nunca erro na hora de passar o cartão resposta. Mas esse dia específico, eu errei. Só que aí, depois, quando eu fui corrigir a minha prova, eu descobri que a questão que eu tinha marcado errado, na verdade, eu ganhei. Que se eu tivesse marcado a que eu tinha colocado antes, eu ia errar. E aí, sem querer, eu acabei acertando. Isso me deixou também muito feliz. Teve sorte, então, né? Você achou que ia errar e acabou acertando. É, verdade. Um pouquinho de sorte. E você comentou aí da parte discursiva, né? Como que foi a sua preparação para essa etapa? Você tinha o costume de fazer redações? Como que era? É, eu treinava, assim, a redação. Mas não com muita frequência. Eu acabei que, como eu já tinha estudado bastante redação, já tinha feito em outros concursos, tinha cheio de uma nota boa, eu focava mais em atualizar os temas que poderiam cair. Porque o tema era atualidades. Então, eu tentava ouvir podcasts de notícias, eu ficava, pedia ajuda da minha irmã para ver se ela achava algum tema que poderia cair para me ajudar. Então, foi mais ou menos isso. E a sua irmã é concurseira também ou não? Ela só te ajuda a estudar? Não, ela me ajuda muito a estudar. Ela faz ciências sociais agora na Federal. E ela gosta bastante dessa parte de notícias, então ela me ajudava. E nessa caminhada ex-concurseira, nesses anos que você se dedicou a estudar, o que você acha que foi mais difícil? Você teve alguma dificuldade nesse período? Eu acho que a minha maior dificuldade foi lidar com as reprovações e com os comentários que deixavam a gente um pouco desanimado. Porque foi uma época que teve muita essa questão de restrição de gastos, teto de gastos. Os concursos estavam cada vez mais difíceis de acontecer. E quando aconteciam, eram com poucas vagas. Então, isso me desanimava. Quando eu via que tinha uma reprovação, eu ficava pensando, Será que vai abrir os concursos? Será que eu vou conseguir passar? Será que vai ter vaga pra mim? Isso realmente é o lado mais difícil. Só que eu sempre gostava de pensar nisso como uma fase que isso ia passar, que daqui a pouco os concursos iriam voltar e iriam ter vagas. Então, acho muito importante os concurseiros sempre terem esse pensamento positivo. Porque nada é eterno. Sempre é possível terem mudanças e mudanças positivas. E aí, atualmente, você continua estudando ou agora deu uma pausa? Vai tirar um descanso aí dos estudos? Na época da pandemia, realmente foi meio difícil continuar estudando. Porque, como já tinha saído a aprovação do TJ, eu já sabia que eu tinha passado. Eu dei até meio que uma desanimada ali. Fiquei um pouco mais reclusa em casa. Mas curtindo esse momento de ficar em casa. Mas agora eu retomei. Porque o meu sonho mesmo é passar pra procuradora do trabalho. Então, agora eu já completei os três anos de atividade jurídica. Então, já posso fazer o concurso concorrendo, mesmo de verdade. Então, eu retornei agora a estudar. Mas, em relação a esse concurso, você pretende assumir, né? Começaram já a ter algumas nomeações. Você ficou no polo de Tomeaçu, né? Como que tá a expectativa pra assumir esse concurso? É, o concurso, ele teve uma parada por causa da pandemia. Mas agora ele retomou. E tiveram as primeiras nomeações ontem. Infelizmente, meu polo ainda não foi contemplado com as vagas. Mas eu tô com a expectativa aí, de repente, até o final desse ano, ser nomeada e, se Deus quiser, assumir essa vaga. Mas, enquanto a nomeação não chega, então você segue aí estudando em busca aí também do seu objetivo maior, né? Uhum. Isso. Exato. Então, pra gente finalizar aqui o nosso Cidade de Papo, eu queria que você deixasse uma mensagem pros concurseiros que também buscam aprovação. Eu queria falar pros concurseiros que é muito importante ter o apoio da família e dos amigos. É sempre bom estar conectado com pessoas que acreditam em você e incentivam esse seu objetivo. Eu tive muita sorte de ter apoio tanto da minha família quanto dos meus amigos. Eu tinha um grupo de amigos e a gente se ajudava muito. A gente até fazia sabatinas de perguntas juntos. Viajava juntos pros concursos. Isso foi muito importante na minha preparação. E eu também queria dizer pra não desanimarem, não desistirem, não ficarem ouvindo esses comentários negativos. E eu gostava muito, inclusive, de assistir os depoimentos dos outros aprovados pra ver que todo mundo passa por uma fase de dificuldade, de problemas. Mas se a gente persistir no nosso objetivo, no nosso sonho, a gente pode conseguir. É isso aí, Lorena. Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter topado dessa entrevista, compartilhado aí suas experiências. E com certeza vai ajudar outros concurseiros que também sonham em conquistar uma vaga aí no serviço público. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Cláudia, e a Estratégia por essa oportunidade. E a Lorena também respondeu a nossa entrevista escrita que está no site do Estratégia. Então, entra lá pra conferir estrategiaconcursos.com.br e aproveita pra ficar por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos. A gente termina por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau! Tchau!